Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação física hoje. O que a gente vai precisar da nossa aula? A gente vai precisar de três demarcações no chão, que a gente colocou e fez um quadrado aqui. No caso, vocês podem estar usando tapete, fita ou podem estar usando o próprio azul dele. Dentro de cada desses três quadradinhos, a gente fez uma demarcação. Aqui a gente colocou um, dois, três. Eu marquei com as fitas. Em casa, vocês podem estar colocando só as bolinhas também, independente. Eu coloquei as bolinhas porque a gente também vai usar as bolinhas. Mas eu espero que vocês consigam estar marcando dentro de cada quadradinho o número. Certo? A gente vai precisar de uma caixa também, que é onde vai ser arremessadas as bolinhas. As bolinhas não precisam ser tão pequenas, podem ser um pouquinho maiores, se vocês estiverem. Aqui, eu coloquei em uma distância que fica mais ou menos próxima, mas pode ser também que a gente erre. O alto dentro da caixa. O que vai acontecer? Caso a gente erre o alto dentro da caixa, a gente vai dar uma volta, em volta do percurso da caixa também. E vai ser, na frente do quadradinho que você errou, você vai dar um pulinho. Aqui está marcado um. Vamos supor que eu errei a bolinha número um, que eu vou dar um pulinho. Se fosse a dois, dois pulinhos. Lembrando que cada vez que você errar, você tem que fazer isso. Certo? Então, assim, vai depender de como está o seu nível e como você está conseguindo acertar. A gente precisa trabalhar com concentração aqui. Certo? Vamos lá? O que acontece? A gente vai começar no número um. Número um. Peguei a bolinha, né? A bolinha vai ser o número que está marcado dentro, que é um. A gente tem uma bolinha. Entrou dentro do quadradinho. Lembrando que você não pode sair do quadradinho que você vai jogar a bolinha, dentro do alto. Que às vezes você vai para frente, vai para trás. Não pode. A mamãe fica de olho aí. A gente posicionou, preparou. Ó, errei. Pode acontecer. O que a gente faz? Dá uma corridinha. Para na frente do número um e dá um pulinho. Certo? E volta e pega a bolinha de novo. Vamos lá ver se eu consigo acertar agora. Entrei dentro do quadradinho. Posicionei. Aê! Vamos para o número dois agora. Vamos lá? Peguei as duas bolinhas. Entrei no quadradinho número dois. Preparo para jogar o alvo. Lembrando que a distância vocês podem fazer para ficar mais fácil para eles. Joguei. E joguei. Vamos lá? Aê! Muito bom. Vamos para a segunda e a terceira agora. Terceira. Peguei as três bolinhas. Entrei no quadradinho número três. E posicionei. Vamos lá? Opa! Errei! O que acontece? A gente sai de novo e corre em volta para o percurso. Correu, 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 correu. Parou. Deu três bolinhas. Um. Dois. Três. Entramos de novo. Vamos lá. Aê! Posicionou de novo. Mais uma. São três bolinhas. Acertei. Vamos para a última. Errei. Vamos lá. Posicionou mais uma vez a camininha. Preparou. Parou na frente do quadradinho. Um. Dois. Três. Muito bom. Agora entrei de novo. Vamos lá. Preparou. Aê! Joguei dentro certinho. Bom, gente. Essa é a nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem andar de cada forma. Fica mais fácil para vocês aí. E assim. A bolinha não precisa ser grande. Tá bom? A caixa proporcionar uma bolinha. E a marcação no chão. O que vocês tiverem aí. Ou o piso. Ou a fita. Tá bom? Um beijo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.